E aí galera, beleza? Bom, hoje chegaram algumas comprinhas, né? Eu já fiz algumas pesquisas, tava buscando mais informações e aí eu decidi, né, comprar o óleo puro e prensado a frio de girassol. Então assim, achei interessante porque além de puro, prensado a frio, ele vai ser o careador, ou seja, o condutor, tá? Como vocês sabem, eu tô usando Dermaroller no couro cabeludo. E assim, pra ajudar o Dermaroller, eu tô aplicando esses óleos, né? E observando os benefícios, registrando tudo, marcando no caderno, pra ver evolução, ver se tem queda de fio ou não, se o corpo aceita, se não existe alergia. Bom, até então tá sendo um sucesso. E aí, eu pesquisando mais sobre esses óleos, eu vim descobrir que eles são ótimos, né? Eles têm muito benefício, eles vão ajudar a cessar a queda capilar. Como vocês sabem, eu parei já tem um tempinho os remédios do coração, o remédio da pressão, o remédio pra afinar meu sangue. E como a médica falou, quando você para um remédio, né? Que tem um efeito muito importante no corpo, que é pra ajudar a bombear o sangue, cuidar do coração, cuidar da pressão. Quando você para, o seu corpo reage, tá? Então, eu fui fazendo a retirada aos poucos, como a médica me ensinou. E quando eu consegui cessar todo o remédio, o primeiro impacto foi meus cabelos, né? Teve uma queda, uma leve queda. A médica já havia falado. Ela tá registrando comigo, vendo, né? E ela falou, depois que o remédio realmente cessar, acabar mesmo no seu corpo, que pode durar 3 meses, 6 meses a 1 ano, né? Aí iria ter os benefícios. O cabelo iria crescer muito mais forte, muito mais saudável. Com os benefícios dos olhos, do tônico, do dermaroller. E eu já tô sentindo melhor, né? No início teve mais queda, foi mais agressivo. Agora, deu uma cessada bacana e o corpo tá aprendendo, né? O corpo tá entendendo o que é bom pra ele. E assim, o cabeleiro tá bem cheio, é bem formosa. Tô até com uma piranha aqui, ó. Segurar, que tá bem armado o cabelo, né? E assim, eu também já comprei junto com o óleo de girassol, eu comprei o óleo de ojom, ou seja, batana oil, né? Tá aqui, ó. Óleo de ojom. E ele me... Quando eu peguei ele pela primeira vez, né? Ele parecia um óleo de dedê. Ele é bem rico em... Diversas vitaminas, óleos graxos, né? Nutrientes. Ele vai ajudar muito a minha questão do tratamento capilar. Então, eu vou usar esse aqui um pouquinho pra levar esse pra dentro da dermipiderma. Como vocês sabem, eu utilizo o dermaroller e aí depois eu aplico o óleo. E assim... O dermaroller eu já não sinto a dor, a coceirinha, nada. Porque eu já acostumei com ele, né? Já faço um tratamento, já tenho mais de seis meses, tô gostando muito. Ele tá ajudando bastante no meu caso, tá? E assim... Devido a utilizar óleo e meu cabelo já ser muito oleoso no dia seguinte, pra não ficar difícil de retirar os olhos, né? Eu venho usar o shampoo da linha Scala, tá? Eu dou preferência a esse aqui, que ele não tem sal e também é sem sulfato. Então, a Scala Amor Poderoso, que vem acompanhado, ó, desse condicionador. Então, assim, esse Scala aqui, ele resseca bastante o cor cabeludo. O que é ideal nesse caso, pois eu vou botar com muito óleo. Ele vai tirar, fazer essa limpeza profunda. Aí eu posso vir com uma hidratação. No caso, eu gosto muito de hidratar com o Scala Abacate, porque ele também contém o óleo de rícino. Então, assim, eu dou uma hidratadinha de uns cinco a dez minutos com ele, para depois utilizar o Scala Condicionador. Da mesma linha, Amor Poderoso. Estou gostando bastante. Eles cumprem o que prometem, tá? Faz uma limpeza profunda. E, assim, o toque fica de cabelo seco. Não fica de cabelo oleoso nem nada. Estou curtindo bastante, né? E a novidade, realmente, são esses dois olhos. Estou louco para testar, né? E vou registrando aí para ver como vai ser a evolução. Pois o medicamento já tem aí uns três meses ou mais que eu parei, né? E vou estar testando para ver o progresso no couro cabeludo. Mas está bem cheio, está bem formoso, está com densidade. Esses pontinhos aqui são da canela e do cravo, que eu bato, né? Trituro bastante, coloco no meu tônico e aí fica, de boa. O cabelo, ó, não está oleoso nem nada. Os dedos saem secos. E, aos poucos, está ficando com mais densidade e volume. O cabelo está crescendo super rápido. Tudo bonito. E é isso. Estou registrando aí com vocês para ver a evolução do cabelo, gente. E manter todo mundo atualizado. Tá bom? Conforme vai passando o tempo e eu vou observando os progressos do couro cabeludo, os fios aí, eu vou informando a todos. Mas, assim, pelas pesquisas que eu obtive, pela conversa com os médicos, são ótimos para o couro cabeludo. Cada pessoa é única. Cada organismo é único. E, assim, eu posso não ter tido nenhum colateral. Outras pessoas podem vir a ter. O ideal é sempre passar num dermatologista, tricologista, para obter mais informações e aí ter uma conduta excelente, né? Ajudada e guiada por alguém da área da saúde. Tá bom? Só estou registrando aqui para vocês saberem como é, como está sendo a experiência. Mas sempre procurem conversar com um dermatologista, um médico, para obter mais informações e ajudar aí o caso de vocês. Mas, por enquanto, o meu caso, eu estou gostando muito. Meu cabelo está tendo uma melhora significativa. E para quem perguntou, depois do medicamento que eu parei e tal, do coração, teve uma queda, o organismo reage, né? Mas já cessou a queda, o Dermar Roller está cumprindo com o papel dele, né? Ele está ajudando a facilitar a introdução desses olhos para o couro cabeludo, né? E é isso. Super abraço. Até mais. Tchau.